Bom dia a todas, a todos. Nós queremos em primeiro lugar agradecer em nome da Secretaria de Governo da Presidência da República, a Rede Brasileira de OAP, por ter aceito a proposta de parceria que fizemos para a realização de três atividades que começaram ontem, ter sequência hoje, dentro da programação do nono encontro da rede, fazendo a interface entre a participação social tradicional, consolidada já como um legado fundamental, positivo da democracia brasileira, que se expressa em milhões de pessoas que participam do processo de conferências, dos conselhos de cidadania, dos orçamentos participativos, de audiências públicas, de plataformas digitais de participação, com a experiência mais recente da participação social inspirada na cultura digital. Ontem, na Tenda da Cidadania, iniciamos esse debate com uma reunião de laboratórios, de desenvolvimento colaborativo de tecnologias digitais para a participação social e temos agora duas outras mesas que procuram debater esse assunto. Nós estamos ao vivo pelo site da Fundação Perseu Abramo, a quem nós agradecemos também a parceria, as pessoas estão acompanhando ao vivo esse debate, que também está sendo gravado, porque nós pretendemos publicar o resultado desses debates para dar continuidade a essa linha de trabalho. O governo federal se referencia no decreto da Presidenta Dilma da Política Nacional de Participação Social para buscar a integração, a aglutinação, a interface dessas várias experiências de participação. E, no ano passado, a Presidenta Dilma decidiu instituir um mecanismo potente de consulta à população sobre os principais temas da administração federal. E lançou, no mês de julho, a Plataforma Digital Dialoga Brasil, que realizou, durante o segundo semestre, a participação social em cinco áreas de governo. A área da saúde, a área da educação, a área da redução da pobreza, da segurança pública e da cultura. E essa participação será retomada agora, no começo do ano, com a resposta governamental às propostas mais apoiadas na plataforma nessa primeira fase. Então, a versão 2.0, Dialoga Brasil, será lançada com a resposta governamental dos temas do ano passado e o lançamento de quatro novos temas sobre os quais a população poderá participar. O fato é que essa relação da cultura digital com a participação social tem suscitado distintas reações. Há um estranhamento, num primeiro momento, porque são culturas que expressam também acúmulos históricos diferenciados. Há experiências em que elas se fortalecem mutuamente. E o objetivo dessa mesa é discutir como essas várias frentes se articulam. Nós temos aqui três conselhos nacionais, compondo a mesa. A Secretaria Nacional de Juventude, recentemente, realizou a Conferência Nacional de Juventude, que incorporou metodologias inovadoras de participação da juventude, incluiu meios digitais no processo de mobilização, debate, priorização de propostas e eleição de delegados. Portanto, vai falar aqui o Gabriel Medina também a partir dessa experiência. Nós temos a experiência do Conselho Nacional de Cidades, do qual o Valério Lopes, militante do movimento comunitário, faz parte, já tendo ele próprio participado do Conselho Nacional de Saúde. São dois conselhos. O Conselho de Saúde realizou, com o Ministério, recentemente, a Conferência Nacional de Saúde, que atingiu mais de 450 mil pessoas em 4.700 conferências municipais em todo o país. e a Conferência Nacional de Cidades já está convocada também. Ambas também propuseram relação com o meio digital. Temos chegando também a Fabiana, que vai contar uma experiência importante de eleição do Conselho Nacional de Política Cultural, que, nesse ano, mobilizou mais de 70 mil pessoas pela internet, e iniciou, a partir desse debate, o seu processo de discussão e composição do Conselho. Também temos outra frente que será introduzida pelo Davi, que é a transição do atingimento dos objetivos do milênio com a busca dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que está em fase de organização no governo federal, vai envolver estados, municípios e uma intensa participação da sociedade, e também está na pauta do Participa.br, do Dialogo Brasil, das plataformas digitais de participação. E temos a grata alegria de ter o prefeito Raul Ponte, que é um dos pilares da história da democracia participativa no Brasil, para que ele possa também alinhavar aqui comentários sobre essas várias frentes de atuação e como isso se integra, como tudo isso, esse processo rico de conferências, de conselhos, de OPs, de meios digitais, como tudo isso se reveste de um conteúdo político fundamental para a democracia brasileira, que é o fortalecimento da democracia participativa. Nós vamos, então, iniciar a apresentação pela experiência da Secretaria Nacional de Juventude, agradecendo aqui a presença do Gabriel Medina, e, na sequência, o Valério, a Fabiana, o Davi e o Raul, nessa ordem pela qual eles foram apresentados. E a gente agradece novamente à Rede OP e à Fundação Perseu Abramo pela parceria na organização dessas agendas. Gabriel, por favor. Bom, bom dia, companheiros e companheiras. cumprimentar os amigos da mesa, uma satisfação estar nesse debate, organizado pela Rede Brasileira de Orçamento Participativo, do qual eu fiz parte por alguns anos. Já trabalhei no orçamento participativo no interior de São Paulo. Então, é um prazer estar aqui, de uma experiência que eu já conheço, de um trabalho fundamental. Amigo, bom gás, deputado, enfim. Eu quero, na verdade, trazer algumas provocações, porque aqui nós temos a história da democracia participativa na mesa, figuras que ajudaram a fundar essa discussão, enfim, ao menos no Brasil, consolidar algumas experiências. Eu queria trazer um pouco, alguns olhares e algumas reflexões que a gente vem fazendo na juventude, especialmente trazendo o elemento da discussão digital. Primeiro dizer que a gente vive uma das maiores gerações de jovens da história. Agora, na verdade, a curva tem diminuído. Nós chegamos em 2010, no ápice dela, com 51 milhões de jovens, chamado bônus demográfico. Hoje nós estamos em 49 milhões. Mas essa geração é muito diferente das anteriores, como sempre. Todas as gerações que vêm vão mudando. E há sempre uma dificuldade das gerações mais velhas compreenderem as gerações que vêm. Teve recentemente um bom artigo que o Rovai soltou sobre a juventude não estar entendendo nada. E ele fala um pouco dos jovens, do movimento Passe Livre, das escolas ocupadas. E ontem também o Guilherme Boulos soltou um artigo sobre o novo e o velho, citando aquele menino das mobilizações do impeachment, o Kim Kataguari, falando o quanto ele era jovem de idade, mas velho de espírito e de ideias. Mas acho que essa é uma discussão boa. que está sendo feita. E queria dizer que é uma geração que fundamentalmente foi marcada pelas políticas públicas. É uma geração que nos últimos 13 anos teve como marca a ampliação do Estado brasileiro, da democratização do Estado e muito marcada pelas políticas públicas. Eu fiquei muito impressionado recentemente com o resultado Sisu e como as redes sociais potencializaram esse olhar. Jovens do interior do Nordeste, do interior do Rio Grande do Norte, que tiveram nota máxima na redação, um jovem negro. E que estava falando que vai ser médico e vai voltar para a sua comunidade para fazer trabalho social e que ele compreendia o racismo e que ele compreendia o que era o machismo. E o tema era a violência contra a mulher. Falava do feminicídio com um brilhantismo. Então, esse Brasil, essa geração que está chegando, uma geração marcada pelos 13 anos das políticas públicas, a partir da vitória do Lula, da Dilma, que transformou muito esse país e que começa também a demandar novas políticas que elevam o seu padrão de qualidade, a exigência do padrão de qualidade sobre o Estado, mas que começa também a ter novos sujeitos falando, portadores de mais poder, de mais capacidade, e estão falando. É uma juventude, portanto, diferente do que muito se fala na mídia, do que muito se tenta caracterizar, é uma juventude que participa, sim, da política, que acredita na política, mas que talvez, obviamente que nem todos, porque sempre é uma parte que participa, mas que talvez participe diferente do que as outras gerações experimentaram. A gente escuta muito isso, essa geração é uma geração alienada, não participa mais como na luta contra a ditadura. Pelo que a gente tem visto, e os exemplos são interessantes, é uma geração que sim tem participado, tem gostado de participar da política, mas que tem questionado muito as formas tradicionais da política. Tem questionado este modelo de democracia, muito limitado, que a gente vem transformando, mas que não conseguimos ainda dar a densidade necessária, todos sabemos, quem participa dos orçamentos participativos, muito esforço para abrir o Estado brasileiro, para fazer essa caixa, que era só de poucos, virar de muitos. Mas a gente tem muita dificuldade ainda de convencer os jovens desses processos, e ainda os processos carregam alguns vícios e algumas dificuldades complexas. E eu queria falar sobre isso, porque acho que o maior exemplo de participação foi dado em junho de 2013. Nós tivemos, em junho de 2013, centenas de milhares de jovens nas ruas. No Brasil todo. E é verdade que no final nós começamos a perceber certas vocações mais à direita, de parte dos jovens que estavam lá. Mas não foi assim. Nós que acompanhamos e monitoramos as redes sociais, o começo das manifestações, mesmo ainda quando tinha muitos jovens, as pautas eram de esquerda. E a esquerda soube pouco conversar com eles, soube pouco conversar com essa geração que estava nas ruas. não escutou um pouco as reivindicações e achou que ia chegar lá na rua e dizer o seguinte, agora eu vou organizar esses jovens que estão na rua, eu vou dizer o que eles têm que fazer. E teve muita dificuldade de se conectar com as novas formas de luta e as novas formas que estavam colocadas ali. Formas mais difusas, é verdade. Processos organizados de forma mais horizontal. Não tinha um partido dirigindo, mas eram jovens com cada um com a sua bandeira, com a sua... Clamem, fruto de um processo fragmentado do capitalismo moderno. Mas, enfim, a esquerda foi a que menos soube conversar com isso. E depois nós vimos muitas avaliações, e queria fazer essa reflexão com vocês, que disse que Júnior, por exemplo, era responsável por esse congresso conservador que estava aí. que eu discordo. Eu queria dizer para vocês aqui que, na nossa leitura, nós estamos fazendo uma leitura muito positiva, na minha opinião, do que foi Júnior. E que, na verdade, Júnior despertou o interesse pela juventude nas ruas, despertou o interesse por fazer política, mas o que há hoje é uma incapacidade da nossa... do nosso campo, da esquerda, do setor progressista, de conversar com esses anseios, com essas expectativas, e fazer com que elas se conectem com essa transformação. E por que eu estou dizendo isso? Porque, tampouco, é essas inovações, é o novo, é o jovem, com as suas novas formas de fazer política, que vai dar conta de construir um novo projeto de mudança no país, tampouco só as velhas gerações vão conseguir. Eu acho que o grande desafio, e por isso que eu vou entrar também aqui na questão digital, é como a gente faz esse encontro das velhas gerações e da história, da tradição, da experiência da democracia participativa brasileira, do orçamento participativo aos conselhos, às conferências, às assembleias, enfim, audiências públicas, com o que tem vindo dessas novas gerações, com o que a juventude tem trazido para o processo de reflexão da luta política brasileira. Uma experiência, por exemplo, muito interessante foi a experiência das escolas ocupadas em São Paulo. Os jovens ali reconstruíram a dimensão da escola, muitos dizem assim, o jovem não quer estudar, não gosta de escolas, gosta da rua, a juventude não quer saber de nada. Bom, essa geração nos mostrou diferente. Ela mostrou que ela valoriza a escola, que ela quer construir, sim, um projeto educacional, mas diferente do que está aí. Essa escola não está mais conectada com os anseios do século XXI, o jovem quer um outro modelo de escola, onde ele possa ser protagonista, ele quer um modelo mais horizontal, mais em roda, que ele possa ser também construtor do processo de conhecimento. E acho que a internet, nesse sentido, ela marca profundamente essa geração. Obviamente que ela não produz tudo, não só pela internet que se muda a sociedade, mas ela gerou um processo de empoderamento dessa geração muito interessante. Antes, nós tínhamos só a televisão produzindo informação e conhecimento, e tínhamos um monte de espectadores. Hoje, a internet faz com que cada um sejamos um ponto, numa rede distribuída de processos de produção de conhecimento e de saber. O jovem, hoje, quer opinar sobre tudo. Ele não aceita mais um processo formativo de cartilhas, que nós vamos lá, como a gente sempre fez, eu aprendi assim, estão aqui dirigentes que, enfim, tive boas aulas e sempre aprendi, num processo de que, olha, vão me ensinar o que eu tenho que fazer, e eu vou aprender a ser de esquerda, e agora eu vou lutar com os outros, vou aprender como é que o Raul fala aqui, para depois, quando for um pouco mais velho, ocupar o espaço do plenário e disputar o partido. Quer dizer, os jovens, eles querem também dizer o que eles pensam, a sua experiência, o seu processo de construção, e isso tem mudado muito, e tem provocado a gente a refletir sobre a democracia participativa. E a gente teve uma experiência, esse ano que passou, que foi organizar, na Conferência Nacional de Juventude, um aplicativo para a eleição de delegados. Foi uma briga, porque os jovens do Conselho Nacional de Juventude são tão velhos quanto são das organizações tradicionais, etc., e não queriam que a gente fizesse isso, porque, ah, vai vir os coxinhas, vai vir a direita pela internet, mas depois de muita briga, nós conseguimos fazer com que 30% da delegação nacional viesse por um meio digital, por um aplicativo de celular, e que também estava no site, quem não tivesse o celular podia usar também pelo site. E foi uma experiência riquíssima que nós tivemos. Nós trouxemos para a etapa nacional, eram cerca de 2 mil delegados, um pouco menos, mil e poucos, 500 jovens vieram eleitos por um aplicativo de internet. E nesse aplicativo, ele não teve que participar de nenhuma etapa presencial. Ele tinha que, pela internet, fazer sua proposta, convidar seus amigos, enfim, pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, e, a partir dali, colaborar com os outros. E nós fizemos um processo de pontuação que o que valia não era o que a gente chama de efeito manada. Não é que nem nos congressos que a gente faz, que é quem tem mais crachá que levanta, ganha. Mas era um processo de colaboração. Nós valorizamos aquele que contribuía com a proposta do outro, que também chamava para comentar a sua, não só pedir para os amigos curtirem a sua proposta. Então, a gente criou pontuações que foram contribuindo para que o processo não fosse meramente ou vai lá e vota na minha. Mas, olha, para você poder ser delegado, você vai ter que fazer propostas, você vai ter que colaborar com a do outro, você vai ter que participar ativamente, de forma coletiva, nessa comunidade virtual. E essa experiência mostrou para nós algumas coisas. A primeira, que nós tivemos uma presença fortíssima de cidades pequenas, o que para nós era impressionante, mas por quê? Porque as cidades pequenas nem todas tinham conferência municipal, a gente conseguiu fazer mil etapas, então não chegamos nos todos os municípios brasileiros, a juventude não é tão capilarizada quanto saúde, assistência social, por óbvio, pelo seu tempo histórico no Estado. Então, cidades pequenas chegaram, jovens não organizados, jovens que muitos falavam assim, eu não tenho partido, eu não tenho organização, e eu cheguei aqui, porque pela internet eu consegui chamar os meus amigos para discutir. Se fosse só na etapa presencial, só se elegeria aquele que chega com base, ou do, enfim, do partido, ou do movimento estudantil, ou do sindicato, né? Então, esse jovem chegou lá, né? E uma coisa muito legal, que eu também ouvi desse relato, é que eu consegui, a partir do aplicativo, qualificar a minha proposta. Outros comentaram e eu consegui melhorar a minha proposta. Eu consegui fazer com que a minha proposta ficasse, a partir da discussão na internet, na rede, eu qualifiquei e eu consegui vir como delegado nacional. O que também é muito difícil nesses espaços de debate que a gente tem hoje. Porque geralmente são debates muito mais de disputa do que de colaboração, de construção, de criação de um processo mais participativo. E eu acho que esse desafio do aplicativo, eles nos deu algumas pistas da importância que é mesclar esses instrumentos. A gente fez uma pesquisa sobre a conferência, eu ainda não estou com os resultados, mas a segunda conferência tinha 98% dos jovens eram filiados. 98%. Isso não é a tradução, se é uma conferência do Estado, porque não é um congresso do partido, mas se é uma conferência do Estado, nós precisamos conseguir atrair pessoas, cidadãos, que não necessariamente estão representados nos partidos. Um dos desafios da democracia participativa, me parece, é a gente conseguir ter espaços mais plurais. porque acabou virando agora os espaços dos nossos. São os nossos militantes que ocupam, os nossos movimentos que vão lá, e a sociedade enxerga, olha de fora e olha assustada. O que é isso? Por isso que os discursos depois de ataque, a lei da democracia participativa que tivemos no Congresso, ou outros discursos que são produzidos pela direita, acabam não tendo uma defesa de um setor da sociedade que poderia compreender esses instrumentos como instrumentos poderosos, instrumentos de distribuição de poder. Então, acho que nós temos o desafio de trazer outras pessoas que não são organizadas necessariamente para esse processo. E isso foi um instrumento que nós criamos. E um outro instrumento que foi muito interessante, que foi uma amostra cultural e científica dos jovens. E, a partir dela, nós conectamos também outros fazeres e outras práticas que têm muita relação com a política, mas que não se associariam a uma conferência estrito-senso. Então, jovens do grafite, jovens do hip-hop, jovens do funk, jovens que estão fazendo projetos comunitários transformadores da sua realidade, que têm, inclusive, muitas vezes, mais liderança do que um jovem da associação de moradores, do que um jovem do movimento tradicional, e que não iriam se não fosse por esses instrumentos, pelo instrumento cultural, por valorização de outras linguagens e outros fazeres e outras práticas. Então, o Manifesta, que foi como a gente chamou, também foi um instrumento muito poderoso. E eu digo para vocês, eu trabalhei bastante tempo em São Paulo, conheço bastante as juventudes de lá, os coletivos de periferia, e chegaram coletivos que eu nunca imaginava que iriam para uma conferência, que é da cidade Tiradentes, por exemplo, que é um bairro completamente distante, um grupo de teatro popular, que faz um trabalho incrível lá, mas que, certamente, por uma conferência apenas de delegados, de debates só sobre os eixos de trabalho, não chegariam. E, de repente, eles estavam lá porque viram, a partir da cultura, uma possibilidade, a partir de uma amostra cultural, a possibilidade de também se expressarem. Acho que também vale a pena a gente falar um pouco dessa crise de representação, que ela é muito profunda, na minha opinião. É uma crise que faz com que boa parte da juventude não se identifique, por exemplo, com o movimento estudantil. Eu acho que tem uma coisa que a gente está dizendo, nos últimos 13 anos, nós mudamos muito o Brasil, inclusive mudamos as demandas do trabalho, por exemplo. Hoje, os sindicatos dificilmente dialogam com a dinâmica do novo trabalhador, que está no comércio, nos serviços, ou que está morando e trabalha na periferia, no seu bairro. Existem novas dinâmicas que estão chegando que nós vamos dialogar. Por exemplo, uma demanda que veio muito forte para a conferência, a gente coloca no eixo do direito à cidade. Por que o direito à cidade? Porque tem a ver com o direito à ocupação do espaço público, tem a ver com o direito à mobilidade, tem a ver com a ideia de recuperar o sentido da convivência no espaço público. As cidades estão cada vez mais, enfim, fomentadas pela cultura do medo, mais vazias, a rua não é mais lugar de encontro, cada vez mais a gente vive o isolamento das pessoas. E há um movimento muito forte de reconstruir essa dimensão do direito ao território, da gente poder conviver nos espaços. É um pouco do espírito que foi organizado e está sendo muito organizado, por exemplo, na prefeitura de São Paulo com o prefeito Haddad. É uma das grandes coisas interessantes. Bom, o meu tempo aqui acabou. Eu queria, só para fechar, dizer que, nessa perspectiva da disputa de um novo modelo de desenvolvimento, que eu acho que a juventude tem muito a contribuir e a pensar em novas formas de participação política, eu não tenho dúvida que isso não vai se fazer apenas com a inovação do ambiente digital. Ele vai se fazer, sim, com o ambiente digital, colaborando, porque hoje, com o celular, não podemos votar sobre várias coisas. Um prefeito pode consultar a gente sobre cada passo que ele dá, sobre cada ação que ele vai fazer. Ela é muito potente em conseguir descentralizar o poder e abrir consultas o tempo todo para o cidadão, para o jovem, etc. Mas eu não tenho dúvida que o grande processo de construção de um novo modelo de participação de uma democracia mais porosa, de uma democracia mais ativa, de uma democracia radical é justamente a possibilidade da gente fazer as formas tradicionais de fazer política, que são o sindicato, o partido, o movimento identil, se encontrarem com as novas formas que estão hoje construindo novas possibilidades de luta, de experimentação, de fazer político. Então, acho que era um pouco o recado que eu tinha para dar. Agradecer muito pela mesa. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Queremos registrar aqui a presença do deputado Bongas, grande combatente também pela participação social, meu colega lá na Câmara dos Deputados e secretário agrário nacional do PT. E registrar também a presença do Joaquim Soriano, diretor da Fundação Perso Abramo, que é nosso parceiro aqui na organização desse ciclo de encontros. E também do prefeito Jairo Jorge, prefeito de Canoas, coordenador da Rede Brasileira de OP, que nos deu todo o respaldo político e organizativo aqui para a realização desse seminário, desses debates que estão aqui correndo. Vamos anunciando depois mais gente ao longo da programação e passando a palavra já para o Valério Lopes, membro do Conselho Nacional de Cidades e secretário de Relações Internacionais da CONAN, Confederação Nacional de Associações de Moradores. Valério, por favor. Eu faço um gestinho aqui quando faltar uns três minutinhos, só para organizar a reta final. Está bem. Provável que não seja preciso. Bom dia a todos e todas. uma saudação especial à Rede Brasileira de Orçamento Participativo, à Secretaria de Governo da Presidência, aqui o David Schmidt, um estudioso desse tema da participação popular, companheiro da juventude, o Renato Simões, que pegou a transição da Secretaria-Geral de Governo para esta nova secretaria e o prefeito Raul Ponte, companheiro de inestimável serviços prestados à relação com a sociedade nesse tema da participação popular. Eu acho que devem ter me convidado porque eu, ao longo da minha trajetória na luta, muito mais na luta popular, eu sempre tive participação em algum conselho. sempre tive participação em algum conselho temático. A experiência inicial foi aqui em Porto Alegre, como delegado do Orçamento Participativo na região que eu morava, depois virei conselheiro e também sempre militando, primeiro militando na Associação de Moradores, acho que é importante dizer isso, desde o início sempre fui militante de Associação de Moradores, depois é que eu comecei a misturar, a mesclar esta atuação da Associação de Moradores com a ação nesta temática de participação popular. Eu também sou presidente da Federação Gaúcha de Associação de Moradores e, com este acúmulo de participação e tentar entender um pouco o processo, eu queria dizer para vocês o seguinte, que, primeiro, em que estágio nós nos encontramos, e essa é uma leitura, não é uma leitura pessoal, quero dizer para vocês que é uma leitura coletiva, no estágio que nós estamos da participação. Se a gente pegar no âmbito de Porto Alegre, vamos pegar o âmbito local, é completamente diferente a experiência dos 16 anos da administração popular. A experiência local aqui é uma experiência, hoje, é uma experiência que ela tem, eu não diria defeitos, mas ela tem insuficiências que não são só do ponto de vista do limite do gestor público. Então, esse é o primeiro registro que eu queria fazer aqui. Segundo, do ponto de vista estadual, nós tivemos dois momentos importantes de participação, foi no governo do Olívio Dutra e depois, mais recentemente, a experiência renovada do ponto de vista da participação no governo do Tarso Genro. Essas são as duas experiências, e aqui não é fazer média com ninguém, mas é dizer isso, essas são as experiências que nós tivemos de participação efetiva. Do ponto de vista do governo federal, nós tivemos, a partir de uma longa luta que fizemos no Fórum Nacional de Reforma Urbana e com a vitória do Lula em 2002, nós tivemos, a partir de 2004, o processo de conferência das cidades. E a conferência das cidades foi um outro instrumento importante de organização da luta, das demandas por saneamento, por mobilidade, das demandas, enfim, por moradia. Para vocês terem uma ideia, esta participação construiu o novo marco regulatório de saneamento, que foi promulgado em 2012. Esta participação coletiva da sociedade brasileira construiu o marco da mobilidade, que eu digo sempre para as pessoas de tanto debater, de tantos empresários brasileiros do sistema de transporte interferirem no processo, o tema da mobilidade, quando ele foi promulgado, ele já nasceu anacrônico. E aí, nós precisamos reformular, inclusive, esse tema da mobilidade. Por exemplo, nesse marco, que todo mundo certamente sabe aqui, também nós temos hoje um marco regulatório da lei, a lei de resíduos sólidos, que está implementada no Brasil, que o tempo inteiro ela é prorrogada para entrar em vigor, quando nós propusemos ela para entrar em vigor em 2012, ela ficou para 2014 e agora tem um novo decreto aí que prorroga ela, porque os municípios, a gestão municipal não teve condições de fazer essa política. Foi uma política construída com a sociedade civil brasileira e que ajudava justamente a organizar a cidade, seja do ponto de vista do saneamento, seja do ponto de vista da mobilidade, seja do ponto de vista da moradia. Nós, por exemplo, nesse âmbito do Conselho Nacional das Cidades, propusemos e produzimos o programa Minha Casa Minha Vida e que o governo se apropria e com razão se apropria desse processo, mas é um processo criado pelas entidades nacionais, pelas entidades, pelas ONGs e um conjunto de entidades brasileiras que ajudaram a construir o programa nacional, o financiamento habitacional de interesse social, que foi o primeiro, depois o Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, Minha Casa Minha Vida 3. Todos esses processos foram construídos coletivamente ou por conferência ou por participação ou por decisão dos conselhos desse Conselho Nacional. Mas tem uma outra experiência que é uma experiência importante, que eu acho que é importante relatar aqui, que de participação e que foi muito incentivada a partir de 2002, é a experiência do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho, ele é criado a partir, o SUS é criado a partir de 1991, funciona a partir de 1991, começa a ter efetividade, ele tem suas dificuldades no governo do Fernando Henrique, muitas dificuldades do ponto de vista de compreensão da social-democracia com relação a esse tema, e nós conseguimos aprofundar mais de forma muito democrática, muito capitalizada e muito ampla a participação da sociedade, tanto é que nós realizamos no final de novembro, no início de dezembro de 2015, nós realizamos a 15ª Conferência Nacional de Saúde, em que o debate mais importante foi justamente esse, a defesa do programa Mais Médicos, Mais Recursos para a Saúde, as verbas constitucionais para a saúde para serem mantidas e que, contraditoriamente, o presidente da Câmara dos Deputados luta para derrubar as verbas constitucionais. Estou falando isso das coisas positivas, eu queria falar um pouquinho aqui das coisas que são problemas. Por exemplo, nesse período que nós avançamos na luta popular, nós temos duas grandes dificuldades aqui. A primeira é de gestão. Eu dei o exemplo do Raul, e dei os exemplos do Olívio e do Tarso de propósito. Sabe por quê? Nós temos um problema na gestão que o governo decide, mas, na execução da ponta, quem faz a relação com a sociedade civil, a relação com a sociedade organizada, nem sempre compreende da mesma forma e nem sempre executa da mesma forma. E aí começam as nossas dificuldades. Tem outra coisa que é importante a gente ter em conta aqui e que é natural em uma sociedade democrática são os interesses. Muitos interesses. Nós, normalmente, os governos têm os interesses coletivos e a sociedade tem os seus interesses privados colocados nessa discussão e, muitas vezes, esse interesse privado, que ele é menor e que ele representa menos para a sociedade, às vezes, ele prevalece ele prevalece em relação aos demais, ao conjunto coletivo. Se a gente pegar o tema da habitação, um pouco isso. Se a gente pegar o tema do saneamento, também, um pouco isso. Nós precisamos derrotar essa pauta. A sociedade precisa se organizar. Por isso que eu achei importante vir aqui, viu, Renato e Célio, vir aqui para dizer essas coisas, porque é importante que muita gente que está aqui nesse plenário é gestor, já foi gestor ou será gestor. é muito importante que essa relação com a sociedade, via seus conselhos, via suas entidades, que essa relação ela seja efetivamente funcionante. Ela não pode ser uma relação artificial, porque se ela for uma relação artificial, como é, por exemplo, hoje, a relação, vou pegar Porto Alegre, que é onde nós estamos, a relação de Porto Alegre hoje com a cidade, do orçamento participativo, é uma relação artificial. É uma relação que ela não, ela não dá conta dos interesses das pessoas que moram nessa cidade. Se não, nós não teríamos em Porto Alegre 700 áreas irregulares. Se não, nós não teríamos em Porto Alegre mais ou menos hoje 41 ou 42 ocupações com a ação de reintegração de posses. Por quê? Porque a gestão de Porto Alegre, que é um exemplo ruim, não faz esse debate real com a cidade de Porto Alegre. É um debate artificializado, que bota as pessoas dentro de um ônibus, joga dentro de uma plenária do AP e isso é orçamento participativo. Não pode ser assim. Essa é uma experiência ruim. Tem outras experiências que são experiências importantes e que a gente precisa valorizar. A outra coisa que, por conta dessa participação, eu também consegui conhecer experiências internacionais e percebi que no mundo inteiro não é só o campo da esquerda que faz participação popular. Muitos fazem, se aproveitam desse instrumento que nós efetivamos aqui, se aproveitam desse instrumento para ele, para fazerem política. A extrema-direita faz participação popular do jeito deles e nós tentamos fazer do nosso jeito, fazendo com que as pessoas participem. Renato já me fez sinal aqui, eu já estou terminando e aí eu queria dialogar com as novas ferramentas. Um pouco é isso. Hoje, cada cidadão pode, do seu computador em casa, quem tem que fazer as suas reivindicações. É isso que está acontecendo hoje. Nós precisamos ter a capacidade de compreender, compreender o momento que nós estamos vivendo. A evolução dos últimos 20 anos, me dizia o Raul, a evolução dos últimos 20 anos, elas são emblemáticas para o que nós construímos, que nem diz o meu companheiro jovem aqui, tinha um modelo de formação, que era sentar em uma sala e aprender para onde ia o mundo, quais eram as diferenças. Hoje não, qualquer um chega no computador, qualquer um dá a sua opinião. E as pessoas, e eu também acho isso, concordo com isso, não existe esta coisa de dizer que a juventude está fora, a juventude não quer mais. Não, existem novas formas de participação e que nós, que estamos há mais tempo trabalhando nisso, que estamos mais tempo enfrentando isso, precisamos compreender. A nova forma de participação, a participação moderna é essa, compreender e tentar fazer com que esse processo ele seja proveitoso coletivamente para todos nós. é disso que nós estamos falando, tem aqui um embate entre o antigo e o mais moderno, entre o antigo e o contemporâneo e nós precisamos ter a capacidade de tentar fazer com que essas coisas sejam resolvidas. Eu vou fechar dizendo o seguinte, Renato, que é o seguinte, nós precisamos ter uma capacidade enorme de acolhimento dessas novas ferramentas, de compreender isso. Nós precisamos ter a enorme capacidade de entender essa disputa de interesse da sociedade, que numa sociedade democrática, como eu disse antes, é legítimo. Portanto, é papel de todos nós que estamos aqui, é papel da rede, é papel do governo, é papel dos lutadores, a gente aproximar essas ferramentas da população e fazer com que ela dialogue com a gestão, dialogue com os interesses coletivos e dialogue também com as entidades para que a gente possa aprofundar, sim, cada vez mais a democracia e a participação popular. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o David Schmidt, que é nosso colega lá na Secretaria Nacional de Articulação Social. Antes aqui, saudar também a presença do Pedro Pontual, do Conselho Nacional do SESI, um presidente também do Conselho de Educação Popular da América Latina, que é nosso parceiro cotidiano ali nas atividades, foi diretor de participação social ali da Secretaria-Geral da Presidência da República. Agradecemos aqui a sua participação. David. Bom dia. É uma grande satisfação estar aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar os 16 anos de orçamento participativo do PT na Prefeitura e fico contente de estar aqui com o prefeito Raul Ponte, com o secretário da época, João Mota, Carlos Todeschini, estão aqui. E fico contente de estar na Rede Brasileira de OP, uma rede formada e se formando todos os dias de forma nacional e que vai se constituindo, vai conservando a memória e vai pensando, vai trazendo outras formas de discutir o orçamento da cidade, discutir o dinheiro público, aplicá-lo da melhor forma possível. esse é o papel que tem essa rede brasileira de OP. Tem aqui, que eu estou vendo, tem a Cátia Lopes, importante nessa construção, Célio Piovesan, tem outras pessoas mais recentes preocupadas com isso, como Otmar Teschi, aqui de Santa Rita, município pequeno, aqui da Redondeza, mas que faz um trabalho muito importante na Prefeitura. e eu vou procurar ser bem objetivo, não sei se os nossos slides têm possibilidade de aparecer aí. Isso. Tem alguma interferência aí. Os... Bem, vou falando que daqui a pouco vai surgir isso. Bem, meu papel aqui é falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O Renato Simões já falou sobre isso um pouco. E... O que é importante dizer? A partir do ano de 2000, em 2000, foram... foi assinado um grande acordo entre 191 países, junto com a ONU, para estabelecer os oito objetivos de desenvolvimento do milênio. O presidente Lula, a partir de 2003, deu uma grande importância para isso, instituiu imediatamente uma comissão para fazer, acompanhar o desenvolvimento dos objetivos, o desenvolvimento dos ADMs no Brasil. Isso resultou em cinco relatórios e esses relatórios constatam que dos oito objetivos, os oito ADMs, o Brasil alcançou a meta de sete objetivos. isso foi muito importante e pode-se constatar isso de muitas formas, nesse período tão profícuo do governo Lula e do governo Dilma, que está em plena ação. Mas, o período era de 15 anos para alcançar os objetivos. Quando chegamos próximo aos 15 anos, isso é próximo de 2015, começou a se pensar na falta pós-2015, o que fazer depois dos objetivos de desenvolvimento do milênio. E aí teve encontros muito importantes, como, por exemplo, a Rio mais 20, onde os movimentos sociais se interessaram muito por essa temática. Na sequência, o governo brasileiro, com seus ministérios, também foram pensar o que viria depois de 2015. E se chegou, então, a estabelecer a ONU, com 193 países, estabelecer os objetivos de desenvolvimento sustentável do que estamos falando aqui. Que é uma agenda, como está escrito lá em cima, uma agenda universal para o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, hoje, é algo discutido no mundo todo, porque, por séculos, nós não tivemos grande preocupação com o desenvolvimento sustentável, que é transformar a vida das gerações presentes e futuras sem causar danos ao planeta ou degradar os recursos naturais. Com certeza, tem muitas outras definições sobre o que é desenvolvimento sustentável, mas essa aqui, acredito que, nesse momento, ela seja útil para a gente, para a gente, para cada um de nós e para todos os governos. Passando adiante, pois, o que o governo federal está fazendo em relação a esta agenda universal de desenvolvimento. Ele está criando uma comissão nacional para os objetivos de desenvolvimento sustentável, que significa uma instância de articulação e de diálogo do governo brasileiro com a sociedade e as esferas subnacionais para dar eficiência ao processo de implementação dos ODS. Esse é o exercício que estamos fazendo para a elaboração de um decreto que, na sequência, a presidenta Dilma vai assinar. Então, como está dizendo, é uma comissão que terá, será formada por importantes ministérios do governo federal junto com setores da sociedade civil que representem amplamente os setores organizados da sociedade civil. Essa relação, ela está em discussão e, na sequência, ela vai ser informada. As esferas, como fala aí, as esferas subnacionais, bem, são, então, os estados e os municípios, portanto, o papel que terá essa comissão será da maior importância. Essa relação de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, elas tentam abarcar todas as nossas, as maiores necessidades, as políticas públicas as quais as pessoas, os cidadãos do mundo ainda não têm acesso integral. Evidentemente que a Finlândia não deve ter problemas maiores com fome, com saúde, mas ela tem problemas muito grandes com o meio ambiente. Os países europeus tiveram a grande capacidade de cortar quase todas as árvores e hoje estão replantando, há algum tempo já, mas o país europeu provavelmente tinha resolvido bem a questão da educação e da saúde. Hoje isso nem está tão bem resolvido como nos Estados Unidos também. Então, esses objetivos eles têm, eles tentam dialogar com todos os cidadãos do mundo. Continuando, que mais que o governo federal e como que ele está se organizando? Estão sendo estabelecidos quatro eixos, o primeiro é articulação em redes para a interiorização desta agenda de ODS. O que significa isso? Conselhos, esse país, conselhos de direitos e conselhos de políticas, esse país não tem menos de 20 mil. Só a saúde tem mais de 5 mil conselhos municipais, assistência, outros 5 mil e tanto, criança, adolescente também, tem conselhos em quase todos os municípios do país. então, uma das redes é a dos conselhos. Conferência, se faz uma grande quantidade de conferências todos os anos nesse país, se faz a conferência nacional antecedida de conferências estaduais e municipais, de novo, a saúde tem uma capacidade de fazer conferências em quase todos os seus municípios, é uma potência e outros tantos conselhos também tem a capacidade de fazer conferência em um grande número de municípios, portanto, é uma rede imensa de cidadãos envolvidos na construção de políticas públicas, essa é uma das redes. A outra rede que podemos citar é a rede que os objetivos de desenvolvimento do milênio construíram, também é uma rede importante, nós realizamos prêmios, várias edições de prêmios de ODM, bem importantes, inclusive no Rio Grande do Sul, há municípios que receberam esse prêmio, então tem também uma rede importante e tem outras redes, por exemplo, o Dialoga Brasil, hoje tem uma relação com uma quantidade grande de cidadãos que também se constitui numa rede, pois o governo federal quer e está enfrentando, mas tem que enfrentar muito mais essas caixinhas que cada setor tem, que cada secretaria tem e que cada ministério tem, é a integração dessas caixinhas, portanto, trabalho em rede. articulação interinstitucional para implementação da agenda se refere aos municípios. Hoje nós temos a subchefia de assuntos federativos, que também funciona na secretaria de governo e que tem uma grande relação muito bem construída com os municípios, que é uma outra rede que também será acionada para a implantação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O outro eixo é a formação dos atores sociais e institucionais. Nós temos um grande exemplo a partir do Bolsa Família, que envolveu os municípios todos no trabalho conjunto a respeito do Bolsa Família, pois há necessidade realmente de formação dos atores sociais e interinstitucionais institucionais, que também é um eixo que o governo federal vai trabalhar. E, por último, tudo que for feito tem que ser registrado, as boas experiências têm que ser disseminadas. Então, é com esses eixos, com essa orientação geral, a Presidência da República, junto com a Secretaria de Governo, a Casa Civil e outros ministérios, fará esse trabalho de articulação nacional na implantação e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, acredito que, muitas outras vezes, nós trataremos desse tema, estamos combinando já com a Rede Brasileira de OP, um trabalho conjunto para a implementação dos ODS. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Davi. Nós resolvemos um problema técnico aqui do painel e nós vamos com calma, sem ser atropelados, vamos assistir um vídeo de três minutos aqui que o Gabriel tinha trazido sobre a experiência aqui da Conferência de Juventude, enquanto a gente recompõe aqui a mesa trazendo novos integrantes. Obrigado, Davi. Gabriel, vamos lá dar uma olhadinha no vídeo. Hoje em dia a juventude está muito conectada com o smartphone, então é muito fácil encontrar um jovem que caminha olhando para o celular, digitando. então facilitou bastante para os jovens, principalmente aqueles que não têm condição. Essa é a etapa, por ela ser digital e como a internet é um meio onde todo mundo tem, praticamente todo mundo tem acesso, então eu sei que muitos jovens, a partir dessa conferência, vão ter conhecimento. foi bastante diferente porque assim, eu nunca tinha visto aplicativo para se participar de conferência, aí eu achei interessante, lancei 15 propostas nos eixos. Foi um aplicativo que realmente mobilizou diversas pessoas, né, em prol de uma só, de um só propósito, que é a juventude, e que só veio realmente a somar, porque aqui a gente hoje na conferência nós temos pessoas de vários locais, com vários ideais e com várias propostas. Eu achei interessante o aplicativo porque ele deu oportunidade de algumas pessoas pela primeira vez poder participar de uma conferência tão importante que é a conferência nacional de juventude. Eu nunca participei de política, alguma coisa assim, então o aplicativo foi essencial porque eu sempre tive muitas ideias de melhoria para o Brasil. Para a gente foi uma experiência ímpar e muito importante. Isso interiorizou a participação. o acesso de vários jovens, não só das capitais, mas também do interior, dos interiores de cada estado. E isso tornou o evento mais rico porque assim a gente pôde conhecer as necessidades e os anseios também do interior do Brasil. eu vi no aplicativo a oportunidade de vir para a etapa nacional e ter voz, ter voz ativa como delegado, que não seria possível porque eu não tenho nenhum tipo de apoio. Tive a oportunidade de mandar minha proposta ser contada e hoje estou aqui representando minha cidade, meu estado e acho que essa experiência deve continuar, deve ser parada, deve ser viviante para outras conferências que vierem por aí. A gente fez um corte só para mostrar que hoje esse não é o documentário da conferência, tem o documentário na íntegra na página da secretaria que aí mostra todo o processo de participação, mas aqui a gente trouxe alguns relatos do que foi a experiência de participação via aplicativo, que foi uma experiência que a gente quer obviamente difundir para outros processos. então depois quem quiser olhe na página da secretaria nacional de juventude que tem o documentário do processo da conferência todo, que está bem legal. Obrigado. Obrigado. Gabriel. É o seguinte, eu falei de registração, mas o pessoal não precisava sair, não, porque tem cadeira suficiente para todo mundo. Então o Valério e o Davi podem voltar aqui, nós vamos convidar o Gustavo Vidigal, que é o nosso secretário adjunto de relações internacionais e federativas da Prefeitura Municipal de São Paulo, que vem trazer a experiência da Prefeitura de São Paulo, representando também o prefeito Haddad. A Fabiana do Conselho Nacional, está chegando, ela estava agendada para um pouquinho mais tarde, mas está chegando e vem compor a mesa conosco também. Então nós vamos passar a palavra aqui para o Gustavo, ali, pode usar a tribuna, Gustavo. A Prefeitura de São Paulo tem várias instâncias de participação social, coordenadas pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Social, e outras coordenadas pela Secretaria de Relações Internacionais e Federativas, entre elas um projeto de participação por meio digital, que é o São Paulo Aberta, bastante consolidado. Então nós vamos ouvir agora a fala do Gustavo, pela Prefeitura Municipal de São Paulo, enquanto chega a Fabiana do Conselho Nacional de Cultura. Bom dia a todas e a todos. Lá em São Paulo, nós resolvemos encarar o desafio de pensar a participação num formato 2.0, pensando como nós poderíamos articular as instâncias presenciais de participação social com as instâncias de participação digital. Nós temos uma rede de conselhos, conselhos temáticos, que são os conselhos de habitação, de saúde, da criança e do adolescente. É uma gama de conselhos muito grande. Então temos os conselhos temáticos, temos os conselhos dos equipamentos, todo equipamento de saúde, equipamento de educação, equipamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, também temos conselhos gestores nesses equipamentos. Nós temos cerca de 10 mil conselheiras e conselheiros na cidade. Pois bem, a gente resolveu pensar que uma forma muito importante de articular a participação presencial com a participação digital fosse pensar um processo formativo ousado, ou seja, a gente criar ferramentas digitais onde o conselheiro e a conselheira pudessem interagir, não só entre si, mas para fora, e fosse capacitado a pensar também o seu ativismo cívico já no formato digital. Então, depois de quebrar muito a cabeça sobre como fazer essa abordagem, a gente montou um edital de formação em governo aberto. Esse edital, como a gente fez? A gente fez um... Uma das inovações dele foi a prefeitura não chegou e falou queremos projetos nessas áreas. A gente falou sociedade civil, vocês têm projeto de formação em que áreas? Pois bem, nós recebemos 222 propostas de oficinas na área de governo aberto. A gente escolheu quatro eixos, comunicação social, transparência, participação digital, mapeamento colaborativo e georreferenciamento. Foram quatro áreas que a gente fez o nosso edital. A gente lançou então o edital, tivemos 222 propostas de pessoas da sociedade civil falando, olha, eu posso formar tantas pessoas em tanto tempo nessas áreas aqui. Dessas propostas, a gente selecionou 48 oficineiras e oficineiros. Isso está tudo no nosso portal do São Paulo Aberto. Esses 48 oficineiros estão sendo capacitados também sobre o que a gente fala quando fala de governo aberto. Então, das iniciativas de transparência, das iniciativas de integridade, das iniciativas de participação e de inovação tecnológica que a prefeitura está fazendo. Esses 48 oficineiros, nós dividimos eles em dois turnos e agora eles, na verdade, desde novembro do ano passado, eles têm ido à rua formar e dialogar com as pessoas. Com essas oficinas, nós queremos formar 25 mil pessoas num preço bem reduzido. Todo o projeto, um ano de projeto de formação para formar 25 mil pessoas, nós estamos gastando 450 mil reais. Isso é modular, ou seja, isso a gente pode diminuir o número de oficinas e diminuir o custo também. Cada oficineiro ganha mil reais para trabalhar 10 horas por mês nos equipamentos que a prefeitura dá. Pois bem, esse edital, ele é voltado basicamente para conselheira e conselheiro. Nós queremos atingir, são três públicos primordiais que nós queremos atingir. O primeiro são os conselheiros e as conselheiras da prefeitura. Nós estamos amarrando, isso faz parte de um processo formativo que a prefeitura está fazendo para começar essa discussão sobre como a gente milita no século XXI usando as ferramentas digitais. O georreferência, isso na verdade surgiu de uma demanda de movimentos sociais da cidade de São Paulo que estavam vendo que quase tudo da vida das pessoas elas resolviam no aparelho de telefone celular. Menos dialogar com o Estado e menos fazer política. Pois bem, o que a gente fez então foi justamente criar esse processo formativo para que a gente insira na agenda da sociedade civil que vive no centro da cidade, que vive na periferia, o ambiente digital. Foi conversando com movimentos, principalmente movimentos de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes que a gente entendeu que o aparelho pode ser um grande aliado, o meio digital pode ser um grande aliado. Então, a gente estava conversando com uma entidade que milita em Sapopemba, na zona leste de São Paulo e eles disseram nós não sabemos primeiro a gente não presta, a gente não consegue prestar conta do que a gente faz. Ou seja, pouca gente entende o que a gente fala e o que a gente atua. A gente não consegue georreferenciar os crimes que são cometidos nessa região. E a gente não consegue entender as bases de dados que a Polícia Militar libera para a gente. Então a gente não consegue nem aferir se aquela base de dados ela é a correta. Aí a gente entendeu na verdade que a formação é um elemento fundamental para capacitar as pessoas a entrarem no mundo digital de uma forma diferenciada. Ou seja, a capacitação ela coloca a pessoa lá em cima. Se ela agrega a essa formação a militância que ela tem, a militância presencial tradicional que a gente faz, isso pode, na verdade, tornar ela muito mais conectada com a própria comunidade dela, com quem ela realmente, com quem realmente precisa. Então, esse edital que nós estamos lançando, que a gente já lançou, na verdade, que a gente já está colhendo os resultados, ele já dialogou com 3 mil pessoas. Todas essas oficinas são realizadas nos equipamentos da prefeitura. algumas precisam de internet rápida, enfim. Mas isso está aproximando muito a agenda da conselheira e do conselheiro da prefeitura. No caso da saúde, que a gente tem um universo de 6 mil conselheiros e conselheiras, esse diálogo tem sido muito importante também para colocar outros assuntos que estão na pauta da nossa luta cotidiana na área da saúde. Que são, a gente está, na verdade, aproveitando as oficinas para estabelecer um diálogo, ouvir as críticas, incorporar novos elementos. Isso é uma agenda paralela, complementar a agenda que cada conselheiro e conselheira tem no seu equipamento gestor, no conselho temático, enfim. Esse processo formativo tem sido muito importante para criar novas possibilidades para a gente poder fazer avançar a agenda de participação digital sempre acoplada, sempre complementar a agenda de participação presencial. Depois de muito conversar dentro da prefeitura, a gente viu que se a gente não fosse ousado nesse processo de articular o digital com o presencial, a própria agenda de participação social ia perder potência. Esse é um debate que a gente deve fazer aqui. Se a gente olhar para 30 anos atrás, 40 anos atrás, a agenda de participação era fundamental na pauta política da sociedade brasileira. A universidade tinha isso como eixo muito importante e essa relação entre universidade, partidos políticos e movimentos sociais, isso trouxe a agenda de participação para um lugar que nunca mais esteve de volta. Então, articular com processos formativos, onde a universidade tem protagonismo na nossa visão, isso também é muito importante. Para ter na universidade pública novos e importantes aliados, trazer os movimentos sociais, que além da gente debater as necessidades imediatas, também possibilitar um espaço de formação e capacitação, colocar novos instrumentos para que eles possam ter mais possibilidades no seu dia a dia de militância. Então, de 40 anos para cá, a gente vem vendo que a participação social vem perdendo o seu lugar como agenda importante, como agenda fundamental. Junto com o debate de participação, vem o lugar do Estado e vem o Estado que a gente quer. Então, esses debates, eles têm perdido potência. e acho que o Fórum é um lugar para a gente discutir sobre qual é o Estado que nós queremos, qual é o lugar da participação, qual é a importância que a democratização tem, radicalizar a participação.